Foi um dos maiores portadores da mística do Benfica de todos os tempos. Marcou o clube com a sua postura de capitão de equipa, dentro e fora de campo. E destacou-se por marcar muitos e bons gols. Jogou 14 temporadas no centro da defesa benfiquista. Conquistou 8 campeonatos, 5 taças e 1 supertaça. A Benfica TV apresenta a história de Humberto Coelho, central imparável do Sport Lisboa e Benfica.